Oi gente, tudo bem com vocês? Eu aqui mais uma vez, do Vivendo na Rosa, mostrar para vocês a chocadeira nova que compramos. Compramos uma chocadeira de 300 ovos, para chocar 300 ovos de uma só vez. Nesse cantinho aqui, não pode colocar se não quebra. Aqui embaixo, tem uma bandejinha, que essa bandejinha tem que colocar água para manter úmido o local. Aí aqui tem a tomada, deixa eu puxar para vocês. Tomada, aqui tem um monte de botãozinho que eu não sei especificar, aqui é que marca a temperatura que vai, a temperatura ambiente, né? Para ver o que está. E fecha a potinha, ó, é de porrinho. Aí por que a gente comprou essa chocadeira? Eu cheguei a fazer um vídeo para vocês, mostrando os galos, né? Que a gente tem separadinho umas galinhas que botam, que estão com os galos, aqueles ovos galados. A gente chegou a colocar elas, fazer uma chocadeira de papel, de caixa de papelão. Vou até mostrar, ó, que não funcionou, não deu certo. É que tem que estar na temperatura certa, aí é uma coisa muito bem controlada. Chegamos a colocar o cobertorzinho, só que se pegava nos ovos, os ovos estavam sempre gelados. Então não esquentava. A caixa esquentava, mas os ovos sempre gelados. Aí temos essa aqui, essa aqui, a capacidade dela é para 60 ovos. Então os ovos ficam aqui durante 20 dias para sair os pintinhos. Aí durante esses 20 dias as galinhas estão botando, acho que tem umas 30 galinhas botando por dia. E aí não tem o que fazer com os ovos. Aí resolvemos colocar numa maior. para fazer, para produzir frango, né, para vender e para galinha para botar também. Então a solução foi essa de colocar uma chocadeira maior. E está chegando uma outra também. Aí depois eu mostro a outra também que está chegando, tá? E agora a gente vai colocar, separar os ovos. Vamos arrumar um lugarzinho para ela. Essa salinha aqui é uma salinha só de bagunça. A gente não usa para nada. Então é o lugar que a gente vai deixar elas para ficar mais... Só para o controle, né? Porque a gente deixa no galinha, ele suja muito, tem muita poeira, muito pó das galinhas. Que é adubo, né? E elas... Muito poeira. Então aqui fica mais uma coisinha mais higiênica. E... Inclusive a gente já tem uns ovinhos aqui, ó. Que tem... 60 ovos. Aí depois a gente vai pegar mais. Aí colocar aqui na chocadeira. E eu vou mostrar para vocês. Tá bom? E depois eu vou mostrar para vocês também o pintinho da... Da outra vez que a gente fez que... Saiu, tá? Já tem uns 20 dias. E depois eu vou mostrar para vocês os pintinhos. Tá bom? Um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E da minha chocadeira aí de 300 ovos. Teremos muitos... Imagina 300 por mês, né? Se põe uma vez por mês. Então vai ser 300. A cada mês, 300. A cada 20 dias, 300 galinha nova aí na área. Pintinhos novos, na verdade, né? Então é isso. Tá? Um grande beijo. Não deixa de compartilhar o vídeo. Deixar o like. O like. Se inscrever no canal. Beijo. E aí... Obrigado.